E aí amigos beleza pessoal quem acompanha meu canal aí lembra da placa assassina quem não assistiu para entender um a entender um pouco né vai para o vídeo de placa assassina né que foi a placa que eu fui fazer o reparo queimou minha fonte e eu disse provavelmente e aí eu disse que tinha até resolvido a questão da placa e tudo né mas fiz um vídeo falando de fonte mas mais mostrei até ela dando vídeo no boost né mas falei sobre um problema né falando de novo para quem não quem caiu aqui e não assistiu esse vídeo até para compreender um pouco vai ver o vídeo que eu fiz a em relação falando da placa assassina né que foi meio que uma brincadeira mas que ela detonou minha fonte né eu fui enfiando com tudo e a fonte também meia ruim não tem uma proteção boa né o hotel que eu fui consertado aqui pronto vamos lá teve até alguém que perguntou aí eu quero ver você resolver essa placa eu cheguei até prometer né eu cheguei até comentar que talvez eu viria o que eu ia encostar ela para depois analisar direitinho né que o sintoma que ela ficou como eu falei lá ela se você se eu deixasse no setup da bios deixasse na bios só ligar na imagem da bios ela ficava falei eu já tá com o sistema aberto ali ó e ela ficava na bios e você ficar ligado e se fosse embora podia conversar deixar lá ficar o dia todo mas você tentar dar o boot tanto pelo entrasse pelo sistema tanto por hd como por esse aqui na hora ele queria ir buf morria né aí a pessoa pode sair vim chebis podia ser né é bios é sei lá esse sistema instalação é drive é o indo botou tudo isso que o meu caso não foi nada de nada de nada disso né meu caso não dizendo que não possa ser que o seu possa ser uma memória sei lá pch uma falha de atenção ruim da pch mas o meu caso como eu prometi esse vídeo vai ser bem rápido é um vídeo bem curto mas vai ficar de dica estudar acendida na uma luz aqui é para alguma curiosidade de pessoa que possa estar com esse tom aí né é eu comentei lá que eu tinha que eu nem falasse o reparo dessa placa né mas se essa placa foi foi trocado pwm né foi trocado todos os filtros aqui do do vrm né vou ver o que eu lembro aqui que eu fiz acho que eu troquei alguns fetes até uns marcos de soldo ali né aí eu cheguei a fazer isso ela ficou com esse se que você toma eu peguei encostei né para resolver depois e esse depois foi hoje né eu vou até postar e fazer o que pessoal e foi até simples trabalhoso mas simples né é um defeito que tá em muita placa né é que é que eu fiz a presença eu dei né mas não vai achar que que é só jogar algum produto esfregar isso aí não vai resolver não o que eu fiz foi o que foi eu jogo depois vou até fazer para quem tiver curiosidade ou não entender por palavra como é que eu faço quiser que eu faça um vídeo depois deixa nos comentários aí que minha esposa aqui ela tá ela tá vendo e me passa né aí eu vou e faço um vídeo né como é que eu faço meu sistema né cada cada técnico cada pessoa tem a sua maneira de trabalhar 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 do jeito que se que que acho que deve ser melhor né eu faço dessa maneira né é trabalhoso mas fica bom e e vem dado muito certo quando tem algum problema relacionado a essas falhas né só eu xeringo esses e não queria tirar oxidação né mas eu dormir com a xeringada quando eu pego uma placa bem oxidada eu faz aí um cento só para mostrar né é esses antiferrugem né o xeringo em cima e aí eu pego uma pinça às vezes uma agulha eu vou dando um e meio que umas raspadinha né na exemplo eu fiz naquela área todinha toda essa área aqui eu vejo consigo mostrar e todo esse esse todo esse circuito em volta resistor capacitors e smd né é é é toda essa área toda essa área desse circuito complementar que faz parte aqui do 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 vrm eu vou dando uma raspadinha para poder sair daquela aquela usa aquela crosta assim né vou dando uma raspadinha com esse líquido aí porque nas peças passam escova eu venho com ferro de solda mas não faço aqui como falei que dá trabalho né eu vou fazer uma coisa que tem a pontinha bem você mostra aqui se foca e ela tá só com uma bolotazinha de solda ali né mas ele é fininha eu vou resistor do lado do outro do lado do outro do lado do outro vou estranhando porque você não desce porque essa raspada ele fica ruim de pegar né a solda não volta a ficar assim brilhosa e pegar o estranho bem né até para fazer teste que excelente tem casos que 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 é mas vai vai ter casos que eu que eu já peguei muita placa que eu tô do lado resistor já sai fora e o que 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 isso quer dizer quer dizer que o outro lado não tava nem pegando né tava aberto o circuito me dizer assim entendeu aí então já prova que eu já vou tiro esse que acontecer isso eu tiro estranho para ficar bem estreado e bota o componente de novo dá trabalho mas fica excelente eu vou ponto 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 eu fiz esse ponteamento aí nessa área completa aqui do do vrm né aproveitei da sondei também como aproveitei quando tava tudo bem com estão ainda peguei a estação né de aqueci por cima por baixo né é de uma boa soldada filé olha não deu pipoca né quando eu liguei o bicho abri o sistema aí aí abriu ficou lindo aí de novo excelente né porque eu tinha encostado aquele dia que eu já tinha trabalhado e queimou minha fonte aí coisa minha cabeça eu fiz ela deu vídeo de como deu isso eu vou encostar e deixar para depois eu vou estar a cabeça mais fria para olhar aquela placa lá que ela não tá abrindo o sistema a primeira coisa que eu pensei de fazer foi isso né eu vim vindo a extensão da pch vindo tudo eu vi que a extensão tava tudo bonito né tá tudo lindo eu já tava eu já fiz isso que depois disso o que eu tinha para fazer era trocar pch né mas eu vi que eu vi que realmente é era essa questão aí era só essa questão aí ó coisa pessoal queria até mostrar para ficar sobre para você mas deixa eu ver se acender o LED aqui ver se fica bacana dá para mostrar ali se dá para ver chega tá brilhoso ainda nos cantinhos não você vê que fica bem ponteado Zinho mas valeu pessoal foi só isso foi da padiga só que eu fiquei que quando resolvesse essa situação eu voltaria para mostrar vocês gostaria até a próxima valeu